Olá pessoal, esse é o bloco de número 27 do nosso curso regular extensivo de política internacional. Continuamos a nossa jornada sobre República Popular da China, agora falando de relações do Brasil com a China. A gente vai comentar sobre a história, sobre os desobramentos mais recentes de Dilma a Temer e falar também um pouco das perspectivas do governo Bolsonaro a respeito da China, que é um tema certamente muito importante. Bom, vamos começar falando um pouco da história das relações bilaterais Brasil-China. Essa é uma história antiga, que já tem mais de um século e que começa em 1881 com um acordo de comércio e navegação entre o Império do Brasil e o Império Chinês. Então, a gente tem aí uma relação imperial, tem alguns autores, inclusive uma autora interessantíssima chamada Monique Sorracevski, que fala sobre as relações interimperiais do Brasil com a periferia dos impérios do mundo, Império Tomano, Império Chinês. Então, tem uma discussão interessante a respeito disso. Há pouca bibliografia sobre a relação do Brasil com a China, até porque não havia muita relação política, nem migratória, enfim, mas você tem aí um acordo de comércio e navegação que inicia, portanto, as relações formais entre os dois países. E aí, enfim, esse acordo também sela o início de relações diplomáticas, relações que vão perdurar com o estabelecimento da república no Brasil e o estabelecimento da república na China em 1911. E o Chiang Kai-shek, no finalzinho do seu governo, ele vem ao Rio de Janeiro, em 1946. Então, tem uma visita oficial do generalíssimo, do presidente da China, em 1946. As relações bilaterais foram interrompidas depois da Revolução Maoísta de outubro de 1949. Então, entre 1881 e 1949, você tem uma relação diplomática que continua normalmente e ela é interrompida em 1949. E o Brasil vai reconhecer, diante desse processo, a república da China, também conhecida como Taiwan. Taiwan, ou, um nome até português, muito usado até os anos 70, que é a ilha de Formosa. Então, a relação do Brasil vai se deslocar para Taiwan e o Brasil não reconhece, portanto, a China Maoísta, desde a Revolução em outubro de 1949. Ficamos aí uma década, praticamente, ignorando a China. Na realidade, muito da nossa posição acompanhava a posição do governo americano. Lembrando que a gente está falando aqui de governos brasileiros Dutra, segundo o governo Vargas, JK, num movimento em que a relação com a Ásia distante, o leste asiático, estava muito a reboque da relação com os Estados Unidos, talvez com exceção do Juscelino, mas ainda assim, e a gente vai recompor os nossos interesses na China, principalmente na dimensão comercial, a partir da década de 60. Então, aqui a gente tem, com a política externa independente do governo Jânio, Jânio Quadros, você tem o reestabelecimento de interesse com relação à China, o que faz com que o Jânio, às vésperas da sua renúncia, envie o seu vice-presidente, o João Goulart, também conhecido como Jango, isso foi em agosto de 61, para uma missão comercial à China. Agora que fique claro, ainda não tínhamos relação com a República Popular da China. Essa missão comercial era uma missão de prospecção de mercados, em que o Jango vai à China conversar com autoridades chinesas, se não me engano, ele se encontra até com Mao Tse-tung, mas aqui a ideia era ver a China como um potencial de mercado para os produtos brasileiros, num cenário de necessidade de recuperação econômica. Então, atenção, a missão comercial do Jango não implica o estabelecimento de relações diplomáticas com a China comunista, que só vão acontecer 13 anos depois. Muita gente se confunde porque 61 foi o ano, novembro daquele ano, já no governo Jango, em que o Brasil reata com a União Soviética. Mas a gente só vai ter relações com a China, a República Popular, a partir de 74. Um ponto importante aqui, já foi inclusive objeto de prova, é que, de acordo com a historiografia mais comum, a ida do Jango à China despertou desconfianças nos setores mais conservadores do Brasil. E que, inclusive, sustenta essa historiografia, que o Jânio, o fato de o Jânio ter enviado o Jango à China às vésperas do movimento, do golpe da renúncia, que ele mesmo já tinha planejado dar, teve uma intenção, aquela velha e boa coisa de mostrar para o parlamento brasileiro, mostrar para a sociedade que a alternativa a ele era pior do que ele. Ou seja, que o Jânio era um cara da política que estava independente, condecorou o Che Guevara e tudo mais, mas que ele não era maluco, ele não era um comunista igual era o João Goulart, o seu vice, que não tinha nem sido eleito no mesmo, não tinha chapa na época. Então, o Jânio meio que fez essa manobra de mandar o Jango numa missão comercial para atiçar a opinião pública contra o vice e, portanto, pedir para o Jânio ficar. E acabou não dando certo. Bom, de todo modo, entendam que essa missão comercial do Jango foi um primeiro passo para o estabelecimento de relações comerciais com a China comunista, sendo que, do ponto de vista diplomático, as relações só são estabelecidas em 1974. Aqui a gente já está falando de pragmatismo responsável do governo Geisel. E eu não preciso nem dizer que não temos, durante o regime militar, uma unicidade, uma homogeneidade ideológica, de modo que faz sentido pensar que durante dez anos do regime militar a gente não estava nem aí para a China, tínhamos comércio com a China, mas ainda assim não tão relevante, e o governo Geisel foi o governo responsável por essa virada importante em 1974. Qual era o objetivo desse reconhecimento da China? Primeiro, a China já vinha se inserindo no contexto internacional de maneira intensa desde 1971, com a admissão chinesa às Nações Unidas, de modo que a relação com a China aqui não era uma grande novidade, nem uma grande ruptura em termos globais. O Brasil não inovou. Inovou reconhecendo Angola, inovou reconhecendo Moçambique como países independentes. Agora, a China, a rigor, já tinha sido reconhecida, inclusive, pelos Estados Unidos. De todo modo, isso faz parte de um projeto de pragmatismo responsável para dar mais autonomia para o Brasil vis-à-vis das grandes potências. Ter uma relação com a China era importante estrategicamente para o Brasil consolidar a sua narrativa de, vamos dizer, potência emergente, etc. China e Brasil tinham interesses comuns de rejeitar o TNP à época e de estabelecer uma zona livre de armas nucleares em nível global. A China já tinha um projeto nuclear desde 1962, mas era importante para a China também esse processo de desnuclearização como forma de aumentar a própria capacidade relativa da China frente às duas potências nucleares. E China e Brasil também tinham em comum a defesa da extensão de zonas econômicas exclusivas para 200 milhas náuticas. Hoje, na verdade, você tem o mar territorial, se não me engano, são 12 milhas, e as zonas econômicas, que são de 12 até 200 milhas. Então, Brasil e China tinham essa pauta com relação ao direito do mar, muito contestado pelos Estados Unidos, etc., mas que foi um ponto importante de aproximação entre China e Brasil naquele contexto. Então, lembrem-se, nos anos 70, você teve essa aproximação e esse estabelecimento de relações com a China. Eu até coloquei em vermelho, estabeleceu, porque não é um restabelecimento. Aqui depende tudo da maneira como você olha. Se você pensar na China como um Estado soberano, que mudou somente o regime, você pode falar que o Brasil restabeleceu relações com a China em 74, depois de ter rompido em 49. Ainda assim, é uma acertão complicada, porque o Brasil nunca rompeu relações com a República da China. Então, em 49 houve um golpe, uma revolução maoísta, o Brasil manteve o reconhecimento da República da China, Taiwan, até 74. Então, a gente não reconhecia a entidade China, República Popular da China, vamos dizer, até 74. Por isso que a palavra mais adequada, ainda que se use isso de maneira meio solta na historiografia, é estabelecemos relações com a República Popular da China em 1974. Esse é só um ponto para destacar. E qual foi a implicação disso do ponto de vista político? Aqui, de novo, recorrendo ao nosso amigo Wikipedia, só para desenhar para vocês aqui a dinâmica do ingresso chinês na ordem internacional, institucional, global e tal. Então, vejam, aqui eu estou tirando do próprio site do Itamaraty a seguinte consideração. Nos termos do comunicado conjunto assinado quando do estabelecimento das relações diplomáticas, isso em 74, o Brasil reconhece que a República Popular da China é o único governo legal da China. E o governo chinês reafirma que Taiwan é parte inalienável do território da República Popular da China. Com isso, em 74, o Brasil deixou de reconhecer Taiwan como entidade do governo soberano e autônomo, rompendo, portanto, relações diplomáticas com a ilha. E o Brasil, desde então, apoia a política de uma só China e os esforços pacíficos pela reunificação do território chinês em conformidade com a Resolução 2758 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1971, pela qual Pequim retomou seu assento na ONU, inclusive no Conselho de Segurança. E a palavra retomou aqui é porque Pequim foi a capital da República da China até 1949 e depois a capital se transformou em Taipei e por isso que Taipei foi, vamos dizer, foi detentora do assento na ONU entre 1949 e 1971. Aqui tem um textinho da Resolução 2758, uma resolução curta, de outubro de 1971, que fala da restauração dos direitos legais da República Popular da China nas Nações Unidas. É uma resolução que tem uma história bastante controversa, porque foi um documento que meio que reconheceu automaticamente a existência da China sem precisar da emenda à Carta da ONU, depois a emenda foi feita, mas era basicamente uma resolução que criava uma situação de júri em que a China já era membro da ONU. Então aqui você tem, decide restaurar todos os direitos à República Popular da China e reconhecer os seus representantes como os únicos representantes legítimos da China nas Nações Unidas e, portanto, expelir os representantes do Chiang Kai-shek do lugar que eles ilegalmente ocupam nas Nações Unidas e em todas as organizações relativas a ela. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, essa resolução que foi a resolução que basicamente insere a China no sistema global de instituições da família da ONU, liderados pelos Estados Unidos, é a resolução que teve esse placar aqui. E percebam que os Estados Unidos, mesmo já numa política de aproximação, votam contra esta resolução do jeito que ela está escrita, sobretudo porque ela já cria esse reconhecimento de júri que não tinha sido consensuado anteriormente. E o Brasil, o governo Médici, vota junto com os Estados Unidos. Também já caiu na prova, é bom que a gente sempre diga e percebam que o padrão aqui é muito claro. Estados Unidos, Brasil, alguns aliados aqui, Bolívia, Paraguai, Venezuela e Uruguai, alguns países africanos, África do Sul, Arábia Saudita e aliados dos Estados Unidos aqui na região do Leste Asiático, Filipinas e Japão e Oceania. Então tem aí uma questão interessante. Eu não sei por que Canadá e Europa, países europeus votaram a favor, acho que tem a ver com o momento também, década de 70, uma certa política independente por parte dos canadenses e europeus. Vejam que Espanha se absteve, alguns países sul-americanos também se abstiveram. Então essa aqui é a historinha da Resolução 2758 e que explica, portanto, as implicações diretas do reconhecimento do Brasil à República Popular da China. Isso é interrupção automática da relação com o Taiwan. Bom, vamos olhar um pouco para a cronologia dessa relação desde 74. De 74 até o fim do governo Geisel, houve o reconhecimento, houve um avanço econômico, mas não houve grandes movimentos políticos. Esses movimentos vão se consolidar nos anos 80. Então em 82 você tem a primeira visita de um ministro de Estado à China, que foi o Ramiro Sarave Guerreiro. Isso aconteceu em março de 82. Essa ida do Sarave Guerreiro à China foi uma preparação ao que veio a ser a primeira visita de um presidente brasileiro à China em maio de 84. Está aqui na foto. Aqui você tem o Figueiredo com o Deng Xiaoping. Então essa é uma foto importante. Aí você tem em 84 a visita do ministro dos negócios estrangeiros, equivalente ao chanceler, o Wu Keqiang, ao Brasil em agosto. A visita do Zhao Jian, primeiro-ministro chinês, ao Brasil em novembro de 85. E essa visita também foi considerada o prelúdio para a ida do primeiro presidente democrático, democrático, abre aspas aí, o Sarney, à China em julho de 88, como está aqui nesta foto, ele com a esposa em Pequim. E nessa visita do Sarney à China foi o momento em que se assinou um conjunto de tratados bilaterais, inclusive o tratado que dava início a um programa tecnológico conjunto chamado China-Brasil Earth Resource Satellites, que é o programa CBERS, de grande importância estratégica para o Brasil e para a China, claro, até os dias de hoje. Esse programa, que é uma sigla em inglês para Satélite de Recursos Terrestres China-Brasil, foi estabelecido para a construção e lançamento de satélites o primeiro projeto entre países em desenvolvimento no campo da alta tecnologia. Desde então foram lançados cinco satélites, o primeiro em 99, 11 anos depois do lançamento do programa, 2003, 2007, 2013 e 2014. E no ano de 2013, no governo Dilma, foi assinado o Plano Decenal de Cooperação Espacial, ainda em vigor, que prevê a continuidade do programa e amplia a cooperação espacial a outros setores, como satélites meteorológicos, serviços de lançamento e formação de pessoal. Informações também extraídas do site do Itamaraty. Então a gente percebe que houve um avanço importante nos anos 80 na relação com a China, também já caiu na prova, o primeiro presidente a visitar a China foi o Figueiredo, em 84. A questão cobrava lá sobre Collor, a gente vai falar disso, Collor não foi a China, um dos presidentes, aliás, recentes, foi um dos que não foi a China, Fernando Henrique foi, Lula foi e Dilma também foi. Bom, com o passar do tempo, e entrando aqui já na era da globalização, na década de 90, a gente pode falar que China e Brasil começaram a desenvolver um interesse mais específico, um com relação ao outro, sobretudo vinculado ao comércio, e esse interesse, ele vai se consolidar numa série de iniciativas importantes. O governo Itamar Franco, o governo Collor falava disso, mas de maneira mais marginal, o governo Itamar Franco dá mais corpo a isso, ele falava muito no alinhamento com parceiros potenciais, dentro desse mundo emergente, dentro dos chamados países do sul global, e foi justamente no governo Itamar Franco, sob a chancelaria do Celso Mourinho já, que a primeira parceria estratégica é firmada com o Brasil, em 1993. A China foi o primeiro parceiro estratégico brasileiro, o Brasil foi o primeiro parceiro estratégico da China, como a gente comentou no bloco passado, a relação da China com o mundo, ela está muito guiada por esse estabelecimento de parcerias estratégicas, foram vários, ao longo dos anos 90, e ao longo dos anos 2000, e o Brasil foi agraciado com o primeiro. Na verdade, a história é mais complicada, o Brasil ofereceu essa parceria em 88, na ida do Sarney à China, os dirigentes chineses ficaram relutantes, porque não sabiam se valia a pena estabelecer esse tipo de compromisso mais profundo com o Brasil, e em 93, quando o representante chinês veio ao Brasil, não lembro quem veio, acho que foi o próprio Zhang Zeming, não tenho certeza, mas aí você tem, depois eu corrijo essa informação, mas aí você tem o estabelecimento formal dessa parceria estratégica lá no ano de 93. Desde então, várias iniciativas econômicas foram tomadas em conjunto, por exemplo, a joint venture entre a Vale e a Baustil em 2001, entre a Embraer e a Avic 2 da China em 2002, você tem aí uma exploração cada vez mais ampla das possibilidades econômicas entre os dois países. Um outro ponto importante, muito simbólico, é o fato de que os três últimos presidentes visitaram a China antes de irem para o Japão. Então, Fernando Henrique, Lula, Dilma, e eu posso colocar, inclusive, o Temer nessa conta também, sendo que Lula e Celso Mourinho colocaram a República Popular da China como parceiro prioritário nos seus discursos de posse, o que também é muito simbólico. Então, a gente pode dizer, em certo sentido, que o viés econômico, que já vinha se desenhando desde os anos 90, foi somado a interesses políticos no início do novo século, do século XXI. E aqui, de novo, um trecho do site do MRE. A China, desde 2009, governo Lula, o principal parceiro comercial do Brasil e vem se constituindo numa das principais fontes de investimento no país. A corrente de comércio Brasil-China ampliou-se de forma marcante entre 2001 e 2015, passando de 3,2 bilhões para 66,6 bilhões em uma década e meia, o que não é pouca coisa, um crescimento de 20 vezes. Em 2009, a China passou a figurar não apenas como o maior mercado comprador das exportações brasileiras, mas também como o principal parceiro comercial do Brasil. pelo critério do fluxo de comércio. Em 2012, a China também se tornou o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. Então, percebam que a relação econômica e a política passam a se entremear de maneira muito visível a partir do século XXI, mas principalmente a partir do fim da primeira década do século XXI com a consagração, vamos dizer, da China como o principal parceiro comercial do Brasil. E aqui uma cronologia rápida, a gente fez a cronologia dos anos 80, agora a gente faz a cronologia dos anos 90 até 2000. Então, você teve a visita do presidente Yang Chang-kun ao Brasil em maio de 90, governo Collor, visita do primeiro-ministro Li Pan ao Brasil em junho para Rio 92, inclusive deu um baita de um problema porque a delegação chinesa, o Brasil tinha convidado o Dalai Lama para vir na Rio 92, e depois a delegação chinesa ameaçou e disse que se o Dalai Lama viesse, lembrando dos problemas históricos da China com o Tibete, a delegação chinesa não viria em 92, o Brasil teve um problema, eu conversei com o Laffer uma vez na entrevista que eu fiz com ele para a minha tese, e ele comentou a história, que o governo brasileiro teve que fazer um acordo bem estranho de chamar o Dalai Lama para fazer como se fosse uma prévia, uma abertura prévia, um keynote speaker para que a delegação chinesa pudesse chegar no dia seguinte, não houvesse o encontro, o cruzamento entre o Dalai Lama e o pessoal da República Popular da China. Então isso tudo o governo Collor. Em 93 veio o Conselheiro de Estado e Ministro de Negócios Estrangeiros, o Chen Chichan, ao Brasil em março e em maio, junho, veio, eu falei o Zhang Zemin, mas não, na verdade quem veio foi o primeiro-ministro, o Zhou Rongji, ao Brasil, e foi o momento em que se estabeleceu a parceria estratégica Brasil-China. E o Zhang Zemin vem em novembro daquele ano ao Brasil. Então percebam que o Brasil constou do itinerário das autoridades chinesas de 90 até 95 de maneira bastante sistemática. Em 95, Fernando Henrique vai à China em dezembro e o Brasil declara apoio à entrada da China na OMC, o OMC que tinha acabado de ser criado com o Tratado de Marrakech. A China vai finalmente entrar em 2001 num esquema estranho em que Macau é representado, Hong Kong é representado, Taiwan também e a China também tem uma cadeira. Bom, o Li Pan volta ao Brasil em novembro de, já tinha vindo em 92, ele volta em novembro de 96. Em novembro de 98, o chanceler Lampreya vai à China. Em 99, o primeiro satélite sino-brasileiro é lançado, o CBRS-1. O vice-presidente Marco Maciel vai à China em dezembro de 99. O chanceler chinês, o Tang Xiaxuan, vem ao Brasil em setembro de 2000. Naquele mesmo ano de 2000, a China se torna o principal parceiro comercial do Brasil na Ásia, superando o Japão, mostrando, portanto, uma tendência importante das relações bilaterais. E o Zhang Zemin, que gostou da primeira vez que ele veio ao Brasil em 93, ele volta ao Brasil em abril de 2001. Então, percebamos aqui que houve uma intensa relação bilateral ao longo dos anos 90, marcada pela troca de visitas de alto nível Brasil-China, mostrando, portanto, a consolidação de uma relação. E, sobretudo, o caráter visionário da política externa chinesa que apostou num Brasil moribundo, num Brasil que estava passando por dificuldades no começo da década de 90, hiperinflação e etc. Mas a China viu lá na frente, percebeu que o Brasil em 2019 ia estar bombando, maravilhoso, crescendo 5% ao ano. E, por isso, os caras já estavam pensando no Brasil desde aquela época. Bom, vamos falar de Brasil-China no governo Lula. E aqui a gente já fala da consolidação de uma relação que se transformou em prioritária para a política externa brasileira a partir dos anos 2000. A primeira missão feita pelo governo Lula-China foi em maio de 2004, um ano e pouco depois da posse do Lula, composta, além do Lula, por cinco ministros e 500 empresários. Então, foi uma missão de grandes proporções, mostrando a importância que a China passou a ocupar na perspectiva de crescimento econômico do Brasil. A gente está falando de bundas comodias, a gente está falando de segurança alimentar chinesa. Então, foi um momento muito alviçareiro para as relações bilaterais. E foi exatamente nessa missão, bastante polêmica, aliás, que o Brasil reconheceu oficialmente a República Popular da China como economia de mercado, sob o argumento de que esse reconhecimento enriqueceria o conteúdo da parceria estratégica. Tudo bullshit. Na verdade, o reconhecimento como economia de mercado veio agradar a China no momento em que a China era uma compradora com potencial gigantesco de produtos brasileiros, do agronegócio brasileiro, até de alguns produtos industrializados mais simples. E o reconhecimento da China como economia de mercado vinha, portanto, a selar essa relação comercial de maneira mais próspera. Qual o problema fundamental? O problema é que, a partir do momento em que o Brasil o faz unilateralmente, lembrando que pela OMC a China ainda se encaixava na categoria de economia, de transição, ou seja, não devendo se aplicar as mesmas regras de nação mais favorecida, etc., para a China, na hora em que o Brasil faz o reconhecimento unilateral da China como economia de mercado, isso gera uma fúria generalizada entre os empresários brasileiros. Então, a Fiesp gritou, a Confederação Nacional da Indústria, muitos setores ficaram muito temerosos de que os produtos chineses vindos com tarifa quase zerada para o Brasil, entrando na economia brasileira às enxurradas, isso poderia gerar um problema real à indústria nacional. Como a gente sabe, é a avessa competição, avessa em parte porque, enfim, tem dificuldades estruturais, tecnológicas, etc., e avessa também porque o Brasil sempre protegeu muito o setor industrial Brasil, o setor produtivo de uma maneira geral do Brasil. Então, o nosso agronegócio é muito liberal pelo interesse de exportação, mas a nossa indústria é muito defensiva e muito protecionista, o que significa que faz sentido pensar no Chororô com razão da Fiesp e dos setores empresariais e industriais, sobretudo quando o Brasil reconhece sem conversar com os empresários antes a China como economia de mercado, numa notinha, numa nota, numa declaração conjunta, que não tem exatamente um valor legal, mas que os chineses ficaram cobrando. Uma vez, quem contou a história foi o Kodoaldo Guenem, embaixador já falecido, mas que serviu como embaixador do Brasil em Pequim, e ele dizia, olha, todo santo dia, ou pelo menos menos uma vez por semana, vinha uma delegação do governo chinês bater a porta da embaixada e dizer, cadê o reconhecimento oficial efetivo do Brasil, da China como economia de mercado? Essa foi uma cobrança que perpassou os anos Lula e, em parte, os anos Dilma. Mas, obviamente, aquilo tinha um sentido estratégico e político, ainda que com custos grandes internos, havia o desejo aqui de fisgar a China, de encantá-la e de agradá-la. Tanto é que o presidente Hu Jintao, e aqui só para relembrar a sequência, então você teve Mao Tse Tung, Mao, Deng Xiaoping, que fica até o final dos anos 70, o Jiang Zemin, depois o Hu Jintao e depois o Xi Jinping. Então, essa é a sequência dos presidentes chineses desde os anos 40, basicamente. Então, o Hu Jintao veio ao Brasil, ele fica, se não me engano, de 2001 a 2012. Então, em novembro de 2004, ele vem ao Brasil e, neste momento, graças àquela sinalização já dada pelo governo brasileiro anteriormente, estabelece-se aquele que é o instrumento mais central da relação bilateral até os dias de hoje, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, também conhecida como COSBAN. Além da COSBAN, estabeleceu-se também o Conselho Empresarial Brasil-China, o CEBC, que é muito falado, tem uma importância enorme aí no setor privado, principalmente nessa relação entre os dois países. A COSBAN, repito, é o mecanismo permanente de mais alto nível entre os governos do Brasil e da República Popular da China. São 11 subcomissões, mais 7 grupos de trabalho, subcomissões em várias temáticas, política, econômico-comercial, econômico-financeiro, inspeção em quarentena, agricultura, energia e mineração, ciência e tecnologia de inovação, aeroespacial, tal, 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 tal. Sendo que essas reuniões são feitas periodicamente, a quarta e mais recente dessas reuniões ocorreu em Guantong, em Cantong, em junho de 2015, co-presidida pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-primeiro-ministro Wang Yang. E aqui é interessante, porque o vice, estatutariamente, é o responsável pela condução das reuniões periódicas da COSBAN. Então, você tem a visita de alto nível entre os presidentes e você tem o vice-presidente tocando a parte operacional das reuniões da COSBAN. Como a COSBAN foi estabelecida em 2004, só tocaram dois vices aí, o Zé Alencar, no governo Lula e o Michel Temer, no governo Dilma. Como a Dilma não se interessava tanto por essa temática, o Michel Temer acabou assumindo um protagonismo até desproporcional ao cargo dentro dessa temática de política externa e, sobretudo, nas relações com a China, o que explica, inclusive, o fato de que, ao assumir a presidência da República, o Michel Temer também vai à China na sua primeira visita de Estado como presidente já empossado. Então, ainda como vice, ele presidiu a reunião de 2015 da COSBAN. COSBAN, provavelmente, deveria ter acontecido uma em 2018, provavelmente vai acontecer esse ano de 2019, presidida pelo Mourão, o que faz todo sentido também, dada a divisão de trabalho entre os políticos do governo. Aqui um linkzinho do discurso do Temer na plenária de fechamento da reunião da COSBAN no ano de 2015. Bom, vamos falar aqui da relação do Brasil com a China no governo Dilma. A gente vai começar a falar disso, depois a gente dá uma pausa e volta a falar disso na volta. Mas, basicamente, é o seguinte. A relação que já tinha sido bastante estruturada no governo Lula, dá um salto importante no governo Dilma. A Dilma visita, vejam, com quatro meses de governo. O Obama tinha vindo em março, em abril, a Dilma vai à China para se unir com o presidente Hu Jintao, aprofundando, portanto, a parceria estratégica sino-brasileira com foco na ampla agenda bilateral, em particular no comércio, nos investimentos em ciência e tecnologia e em temas da agenda multilateral. Foi nessa ida que se estabelece o diálogo de alto nível Brasil-China em ciência, tecnologia e inovação, parte daquele movimento que eu chamei de ciência sem fronteirização da política externa brasileira no governo Dilma. Vocês vão encontrar para todos os temas uma ênfase aí em ciência, tecnologia e inovação, que não tem nada de errado, mas é uma característica marcante daquele governo. Então, enfim, essa ida da Dilma já estava sentada num marco, que era o plano de ação conjunta entre os governos de Brasil e China, assinado em 2010 e elaborado pela reunião da COSBAN de 2010. E aí, sugiro dar uma olhada no discurso da Dilma no encerramento do Seminário Empresarial Brasil-China de 2011, em que a Dilma, por exemplo, enfatiza a importância do diálogo com a China em todas as áreas. Ela fala, nosso diálogo nessa área pode ser benéfico para ambos os lados. No momento em que o planeta enfrenta desafios sem precedentes, estamos unindo forças e projetando visões alternativas na ONU, no MC, no G20, no BRICS, no BASIC. Ajudamos o Brasil e a China a construir uma nova ordem internacional, essa leitura do governo Dilma e do governo Lula, de um certo revisionismo, da colocação do Brasil como potência emergente a partir de uma nova ordem internacional. Inclusive, houve uma expectativa de que o Brasil criasse um diálogo com a China no campo de direitos humanos, que era uma demanda da Dilma também. E o patriota dá uma entrevista bastante típico de diplomata, aquela coisa tentando circular o tema e tal. Uma entrevista à revista Época, em maio de 2011, depois da ida da Dilma ao país, dizendo assim, estamos criando espaço para conversar com a China sobre direitos humanos. Então, percebam que, nesse início, a Dilma tinha que ser coerente com a sua própria agenda, que era uma agenda muito fortemente voltada para as temáticas de direitos humanos e a China podia ser um embaraço nesse campo. E aí, houve a habilidade do governo brasileiro para poder circular esses assuntos e não enfrentar a China de maneira muito frontal. Enfrentar de maneira frontal e redundante, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, vamos fazer uma outra pausa, daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando de relações Brasil-China. Um grande abraço e até daqui a pouco. Pessoal, continuamos aqui falando sobre relação do Brasil com a China no governo Dilma. Então, a gente falou do início, uma tentativa de enquadrar a China na nossa agenda de direitos humanos. Obviamente, a gente teve que contornar essas questões porque é muito difícil enfrentar a China nessa temática em particular. Mas, de todo modo, foi uma opção estratégica do governo Dilma fazer uma política muito clara de equidistância entre Estados Unidos e China. Eu falei para vocês que, no começo do governo Dilma, havia uma tentativa de se aproximar de maneira muito clara dos Estados Unidos e houve também uma tentativa de se aproximar e de aprofundar relações com a China. Tanto que, em 2011, a Dilma vai lá à China como seu primeiro destino fora do continente. Então, isso tem um impacto simbólico importante. E, em 2012, o primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Wang Diabau, ele vem ao Brasil. Isso em junho de 2012. Essa visita foi super importante. Está lá na nota 152 de 2012. Ela foi importante porque houve, naquela visita, a elevação do relacionamento sino-brasileiro ao patamar de parceria estratégica global. Então, na verdade, aqui há dois movimentos importantes. O primeiro movimento, a relação do Brasil com a China do ponto de vista estratégico, ela melhora. Ela sai de uma parceria estratégica normal para uma parceria estratégica global. com toda a implicação política, mas, sobretudo, simbólica que isso traz. Agora, uma outra questão importante que eu já comentei com vocês. Olha para mim. Bom, uma outra questão importante é o fato de que o Brasil tinha, até então, um tipo de diálogo estratégico global com os Estados Unidos, inaugurado em 2010. Então, houve aqui também um movimento de contraposição à nossa relação com os Estados Unidos, forçando, portanto, essa equidistância. Lembrando que o terceiro país com quem a gente estabelece uma espécie de diálogo estratégico global é o Japão, em 2014, em resposta a esse movimento da China também. Além da parceria estratégica global, inaugurada nessa visita do Anjabal, há assinatura do plano decenal de cooperação. Entendam como os chineses funcionam em matéria de política externa. Eles não estão pensando no próximo ano, nos próximos dois. Eles estão pensando nos próximos dez, no mínimo. Então, você tem um plano decenal de cooperação 2012 e 2021, colocando ciência, tecnologia e inovação, cooperação espacial, energia, mineração, infraestrutura e transporte, investimentos, parcerias industriais, cooperação econômica e comercial, cooperação cultural e educacional, como prioridades dessa agenda. Mas chama a atenção para a primeira prioridade, ciência, tecnologia e inovação. E aí o resto, claro, de interesse mútuo Brasil-China. Além disso, foram assinados vários atos bilaterais em áreas econômicas, como econômico e comercial, financeira, cooperação aduaneira. Inclusive, foi assinado um SOAP Agreement, que é um acordo de trocas em moeda local. Então, você teve aí uma série de inovações vindas desse processo, marcadas por essa visita do Andiabal ao Brasil. Sobre isso, na verdade, antecedendo um pouquinho a isso, vale a pena ler um texto do Michel Temer, ainda vice-presidente de Brasil e China, uma reunião de consertação e cooperação, em que ele comenta sobre a importância da COSBAN, e de novo, que precedeu essa vinda do Andiabal ao Brasil. E em 2013, há uma reunião bilateral entre Dilma Rousseff e Xi Jinping, Xi Jinping que acabara de ser empossado presidente chinês, à margem da reunião de cúpula do G20 em São Petersburgo, na Rússia. Então, percebam que a agenda bilateral continuou rolando e continuou se intensificando ao longo, sobretudo o primeiro mandato do governo Dilma. Chegando ao seu fim, isso em 2014, a gente já pode dizer o seguinte, Brasil e China já se consolidaram como grandes parceiros, inclusive em função do escândalo de espionagem, eu diria que a China acabou ocupando um espaço até maior do que os Estados Unidos em termos políticos. E essa atuação conjunta, ela se manifestou em diversos mecanismos internacionais, já comentamos a respeito disso, mas é importante frisar de novo, BRICS, agora com S maiúsculo, com entrada da África do Sul na cúpula de Sânia, na China em 2011, G20 financeiro, BASIC, grupos que representam espaço de aproximação e discussão sobre diversos tópicos da agenda internacional, como economia, desenvolvimento e mudança do clima. Então, esses são pontos importantes para vocês entenderem qual é o estado, eu ia dizer atual, mais ou menos atual, o estado da relação com a China ao longo dessa última década. E aí, evoluções mais recentes do processo. Em julho de 2014, foi realizada a sexta cúpula dos BRICS em Fortaleza, que criou um dos pilares que a gente comentou mais cedo, no bloco anterior, da estratégia Going Out da China, que é o novo banco de desenvolvimento dos BRICS. Na verdade, aqui está errado, né? Novo banco de desenvolvimento ou banco dos BRICS, os nomes são esses. E também estabeleceu o acordo contingente de reserva, que era um acordo de garantia de reservas, para evitar flutuações muito bruscas das reservas cambiais dos países membros dos BRICS. Ambas as iniciativas ampliaram os canais de obtenção de fundos para projetos de desenvolvimento, tanto para si quanto para outros países, e a ideia também era proteger os países membros diante de desequilíbrio de balanço de pagamentos. Isso num momento muito crítico da economia global, pegando uma recessão global da qual a China também fez parte, em 2012 até 2014, 2015. Então, esse era um processo que parecia importante para a consolidação até de uma certa organicidade do bloco dos BRICS. Em maio de 2015, já no segundo mandato, o primeiro-ministro chinês, o Li Keqiang, vem ao Brasil. E nessa vinda dele ao Brasil, ele assina um novo PAC, que é um novo plano de ação conjunto, 2015-2021, pensando nesses seis, sete anos aí que ainda estão vigendo, em que renovam-se objetivos estratégicos e metas de trabalho para o desenvolvimento da cooperação e do diálogo. Então, percebam que os instrumentos bilaterais que marcam a relação do Brasil com a China são variados e são muito importantes para a consolidação institucional desse relacionamento bilateral de extrema importância. E sobre o novo PAC, eu não queria aqui me ater muito ao governo Dilma, mas é importante dizer algumas coisas. Primeiro, o novo PAC estabelece prioridades na relação do Brasil com a China e algumas das quais são importantes que se mencione. Então, mesmo que a gente não gaste muito tempo falando disso, é importante ver quais eram os temas, as pautas fundamentais assinadas em 2015, não faz tanto tempo assim, lembrando que a China pensa no longo prazo. Então, vamos lá. Estimula o crescimento estável e diversificação dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos por meio da facilitação do ambiente de negócios, em particular nos setores de indústria, energia, infraestrutura, mineração agropecuária e serviços, o que, de novo, atenderia a uma pauta de ambos os países. Discutiu-se a cooperação ferroviária para o desenvolvimento de estudos referentes à construção de uma rede de infraestrutura sustentável e integrada na América do Sul e saudar o início das atividades, isso foi em 2015, do Grupo de Trabalho Trilateral Brasil-China-Peru para estudos básicos de viabilidade de uma ferrovia transcontinental ou também conhecida como Ferrovia Bioceânica Brasil-Peru. Além disso, previa-se nesse PAC 2015-2021 uma cooperação no setor aeronáutico com a venda parcelada de 60 unidades de aviões da Embraer que foi anunciada durante a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil em julho de 2014 na cúpula dos BRICS. Então, aqui você tem a evolução de várias iniciativas bilaterais, sobretudo no campo comercial e de investimentos de infraestrutura, coisa que a China, aliás, é especialista. Além disso, cooperação em os setores de agronegócio, então se teve a renovação do acordo de cooperação sobre saúde e quarentena animal, adoção de um novo certificado sanitário internacional para exportação de carne bovina brasileira para a China, assinatura de um protocolo sobre quarentena e condições veterinárias e sanitárias da carne bovina a ser exportada do Brasil para a China. Lembrando que essa questão da carne in natura é muito delicada para o Brasil de uma maneira geral, principalmente em tempos de crise econômica. Além disso, previa-se cooperação pela estabilidade macroeconômica, que em 2015 previa a implementação plena do novo banco de desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas dos BRICS, crescente papel dos bancos chineses no Brasil como investidores e bancos brasileiros na China e promoção das relações econômicas e comerciais bilaterais, importância Dubai, lembrando que o Brasil é um estado fundador, não membro Dubai, para o desenvolvimento contínuo, eficiente e sustentável da infraestrutura nos países asiáticos. Enfim, o Brasil teve a chance de aderir como membro fundador, mas de novo não efetivou o seu ingresso oficial na iniciativa, no banco, então ainda precisa fazer todo o processo de ingresso formal. Além disso, cooperação nas áreas de energia e mineração, então parcerias entre empresas chinesas e brasileiras no desenvolvimento de campos petrolíferos, em especial o campo de Libra, isso aqui foi uma questão bastante delicada, que levou inclusive alguns críticos da política de leilões do governo brasileiro a dizerem que a China não estava comprando no Brasil, a China estaria comprando o Brasil, e essa crítica veio da direita até a esquerda. Além disso, parcerias estabelecidas para construção e operação de linhas de transmissão de energia no Brasil, também há aqui uma desconfiança com relação a qual seria a intenção da China em controlar o sistema elétrico brasileiro, cooperação na área de mineração, incluindo pesquisas geológicas, prospecção, exploração, utilização integrada, exploração sustentável de recursos minerais. Li recentemente um texto, não coloquei o link aqui, mas depois eu posso até achar o nome e colocar, sobre como é que Brumadinho e Mariana, mas sobretudo Brumadinho, tem a ver com as ambições chinesas no Brasil, e a cooperação bilateral em fonte de energia limpa, renováveis e eficientes, que é uma agenda tanto do Brasil, por questões históricas, quanto da China mais recentemente, a civilização ecológica do Xi Jinping. Além disso, cooperação em defesa, foi assinado o memorando de entendimento entre o Ministério da Defesa e a Administração Estatal de Ciência e Tecnologia e Indústria de Defesa da China, em áreas variadas. E uma cooperação interessante que vale a pena destacar foi em segurança cibernética. A China e o Brasil participaram da décima edição do Fórum de Governança da Internet, realizado em João Pessoa, em novembro de 2015, e Brasil e China têm aí uma agenda comum nessa questão da segurança de dados, da segurança de informações, etc. Lembrando que o Brasil tomou a frente desse assunto depois do escândalo da espionagem com os Estados Unidos em 2013. E aí, por fim, a gente tem a cooperação bilateral em Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, você tem aqui uma série de iniciativas de mudanças climáticas, tecnologias inovadoras, nanotecnologia, biotecnologia e iniciativas correlatas. Então, aqui para chamar a atenção para algo que já caiu na prova também. Obviamente, o programa mais importante dentro desse marco é o CBRS, sendo que houve desenvolvimento de um sexto satélite, cuja previsão de lançar era para o ano passado, de 2018, não foi lançado, que seria o CBRS-4A. Foi assinado também um plano decenal de cooperação espacial 2003-2022, que a gente já comentou. Um centro Brasil-China para aplicação de dados de satélites meteorológicos, um laboratório de clima espacial. E uma coisa interessante sobre o CBRS, que eu devo ter mencionado, mas não sei se entrei em detalhe, o Brasil e a China fazem um compartilhamento gratuito de imagens dos seus satélites com países africanos. Tem um programa chamado CBRS-4Africa, em que o Brasil e a China doam essas imagens para poder fazer, enfim, prospecção agrícola, topográfica. Tem uma série de iniciativas que dependem dessas imagens de satélites. Os países africanos, em geral, compram isso de fornecedores estrangeiros e a China e o Brasil doam essas imagens para eles. Bom, além disso, houve algumas iniciativas no campo de saúde pública. Então, você teve o Plano de Ação Conjunto em Saúde, assinado em 2011, e o novo Plano de Ação Conjunto Brasil-China 2015-2021 também constou uma cláusula de cooperação em saúde pública, cooperação educacional. Lembrando que ainda falávamos, em 2015, do programa Ciências Sem Fronteiras, que se ampliou para a Universidade de Chinesas. A China também abriu alguns institutos confúcio para o ensino do mandarim no Brasil e leitorados brasileiros para o ensino de português na China. Então, foram várias iniciativas nesse campo também da área educacional. E, por fim, no Plano Multilateral, que é a parte política que interessa mais amplamente aos dois países, estabeleceu-se um parâmetro para a cooperação multilateral para mudanças climáticas. Então, o BASIC, um trabalho conjunto do Brasil com a China no Framework Convention, na Convenção Quadro da ONU para Mudanças Climáticas. Brasil e China atuaram lado a lado na Conferência de Paris em 2015, ou seja, houve uma expectativa de aproximação nesse campo ambiental. E a questão da reforma da ONU, que é um tema permanente de interesse de ambos os países também, com sentidos um pouco diferentes. Como falei para vocês, a China não tem exatamente a mesma perspectiva do Brasil com relação à reforma do Conselho, entre outras coisas. Então, o Brasil e a China apoiam uma reforma abrangente das Nações Unidas, incluindo o aumento da representação de países em desenvolvimento, essa é a chave para a China, no Conselho de Segurança, como uma prioridade para torná-lo mais representativo da seriedade do século XXI. Agora, vejam, ao contrário de Rússia, que apoia diretamente, ao contrário de França e Reino Unido, que apoiam diretamente, o caso chinês é um caso mais ambíguo, assim como o caso americano. A China atribui grande importância, influência ao papel que o Brasil exerce em assuntos regionais e internacionais e compreende e apoia a aspiração do Brasil de desempenhar papel ainda mais proeminente nas Nações Unidas. Quando vocês, meus amigos, virarem diplomatas, vocês vão entender o peso que cada uma dessas palavrinhas tem e por que elas foram usadas e não outras. Então, vejam, a China apoia a aspiração do Brasil de desempenhar papel ainda mais proeminente nas Nações Unidas. O que isso efetivamente quer dizer? Nada. Mas significa, em certo sentido, que China e Brasil têm, pelo menos, alguns interesses em comum nessa área da reforma da ONU. Bom, então isso aqui é o panorama político das relações Brasil-China até o governo Dilma. Vamos dar uma olhada agora em dois outros temas para a gente poder fechar, então, a nossa conversa. Primeiro, comércio. Fazendo uma radiografia do comércio bilateral como a gente já fez em outros casos também. Agora com esse Comex Viz bombando, os gráficos estão lindos, eu já posso trazê-los aqui para a nossa apresentação. Ano de 2018, a gente teve um comércio na casa dos 100 bilhões de dólares entre China e Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial, tem 26,8% de participação nas exportações do Brasil e 19,2% de participação nas importações brasileiras. E vejam as tendências de comércio. nosso saldo positivo é de 30 bilhões praticamente isso em 2018, sendo que a soma aqui dá quase 100 bi de comércio total. Percebam que desde 2008, desde 2009, na verdade, a gente vê uma tendência ascendente do superávit comercial Brasil-China. Em 2018, ele tendo chegado a casa de quase 30 bilhões. e isso porque a gente exporta para caramba, sobretudo, produtos agrícolas. Então, isso aqui é um cenário para o qual a gente não pode virar as costas, principalmente diante desse risco de um esfriamento das relações com a China que não agradaria ninguém. Lembrando que, em abril de 2018, o então pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, fez uma viagem à Ásia em que ele visitou o Japão, Coreia do Sul e Taiwan, irritando profundamente os chineses. Quando Bolsonaro ganha eleição, em novembro de 2018, em outubro, na verdade, para novembro, a Embaixada da China no Brasil manda um ofício para o PSL, convidando delegados do PSL a fazer uma visita à China e Bolsonaro também, lá como presidente eleito. O PSL negou esse convite, dizendo o conflito de agenda. E aí a delegação do PSL recentemente foi à China em janeiro e nessa viagem, que foi muito criticada, inclusive pelo Olavo de Carvalho, chamou os delegados brasileiros do PSL, que foram à China de palhaços, analfabetos funcionais, aquela coisa toda, porque ele diz que a China quer ficar roubando tecnologia dos outros, com a Huawei, que essa tecnologia de reconhecimento facial, que supostamente a delegação foi lá conhecer, que nada mais era do que uma forma da China dominar o Brasil. Enfim, o Olavo acredita numa espécie de globalismo chinês, globalismo sino-russo, ou russo-chinês, que ele chama, e parece que o Ernesto Araújo também tem uma ressalva com a China nessa mesma linha de entender a China como uma entidade globalista no mundo em que o Brasil está lutando para resgatar e para reviver a civilização judaico-cristã ocidental. Então, você tem um risco aí concreto, mas um risco que ainda não se mostrou relevante dentro das relações comerciais. Bom, aqui de novo, ano de 2018. Percebam que aqui o amarelinho são produtos básicos, né? Aí, semi-manufatorados em cinza claro e manufatorados em cinza escuro. Então, percebam que o Brasil vem aumentando muito as exportações, mas movido, sobretudo, pela exportação de commodities, sobretudo carne, minério de ferro e soja. E aí, o Brasil importa da China virtualmente, aqui a gente está falando de 95, um pouco mais até, 95% de produtos manufaturados, ou seja, existe um desequilíbrio, não em termos de superávit, mas em termos de fatores de exportação e importação com relação ao Brasil-China dentro desse comércio. E é por isso que muitos falam que a única saída para a relação Brasil-China no médio, longo prazo é mudar um pouco a matriz daquilo que a gente exporta para a China para não ficar dependendo de uma relação que no fundo pode acarretar numa reprimarização da economia brasileira que já está acontecendo na realidade. Basta olhar a proporção do PIB da agroindústria com relação ao PIB total e basta olhar também a proporção de exportações de produtos primários com relação a exportações totais do Brasil, que chegaram a ser, nos anos Lula, 20 e poucos por cento hoje estão quase 50% das nossas exportações de produtos primários. Bom, com relação a produtos, nosso principal produto de exportação soja 43%, óleos brutos de petróleo 22%, minério de ferro 17% e carne 2,3%. Até pequenininho aqui. Vejam que a soja teve uma variação importante de 2017 para 2018, um aumento de alguns bilhões, de quase 8 bilhões entre 2017 e 2018. Com relação ao que o Brasil importa dos 34,7 bilhões de importações chinesas para o Brasil, 11% foram só plataformas de perfuração, de exploração, dragas e etc. E é interessante notar que na variação deste produto em particular você tinha zero em 2017 e foi para 3,6 bilhões em 2018. E aqui eu deixei o linkzinho para quem quiser dar uma olhada que foi um contrato da Petrobras com a Senox chinesa para manufatura de plataformas mesmo. Então a gente não tinha isso, a gente comprou 3 bilhões, 3,6 bilhões de plataformas que deu quase 10% do comércio e os demais produtos manufaturados outros 10%. Então percebam que a gente está falando aqui de uma relação muito centrada na manufatura. Bom, com relação a investimentos, a China figura entre os principais investidores no Brasil. As prioridades são setores de energia, mineração, siderurgia, agronegócio, interesses chineses no Brasil, por isso que fala-se tanto da atualização dessa agenda, como interesses secundários, telecomunicações, automóveis, máquinas, serviços bancários, que seriam coisas mais de interesse brasileiro mesmo que tem a ver com setores de manufatura ou de serviços e não só de setor primário. Há investimentos brasileiros na China em setores como aeronáuticos, sobretudo em Braher, mineração, alimentos, motores, autopeças, siderurgia, papéis celulose, serviços bancários, mas esses investimentos são comparativamente muito menores com relação àquilo que a China investe no Brasil. E nos últimos anos houve a intensificação visível da cooperação financeira, tanto bilateral quanto multilateral. são três bancos chineses que atuam no Brasil, bancos estatais e o Banco do Brasil também conta com a agência em Shanghai. Em 2013 foi assinado o acordo de sopro de moeda local justamente para salvaguardar o comércio em situações de crise econômica ou de flutuações cambiais muito drásticas. Então, esse também é um ponto importante. Bom, vamos falar de governo Temer rapidamente. Temer assuma a presidência oficialmente no dia 2 de setembro de 2016, que foi, aliás, o primeiro setembro, se não me engano, foi o dia do impeachment. O Brasil naquele dia teve três presidentes, um dia para ninguém esquecer, de uma de manhã, Michel Temer à tarde, Rodrigo Maia à noite, porque o Temer foi para a China. Então, a primeira visita dele como presidente em Poçado, oficial, já foi exatamente a Shanghai para participar desse seminário empresarial de alto nível Brasil-China, realizado pela Apex e pelo Itamaraty. Então, tem a ver com uma questão comercial. Notinha 322 de 2016. Em 2017, houve uma visita de Estado do presidente Temer à República Popular da China. Setembro de 2017, em 1º de setembro, um ano depois, portanto, da primeira visita. E aí, parágrafos importantes dessa notinha, a visita ocorre a convite do presidente Xi Jinping e reflete o compromisso de ambos os países com o contínuo aprofundamento de sua parceria estratégica global. Na ocasião, deverão ser debatidas medidas, entre outras, para a diversificação do comércio bilateral e a realização de novos investimentos chineses no Brasil, bem como ações de cooperação cultural e consular. Será também oportunidade para examinar meios de reforçar os canais institucionais existentes em dois países, como a COSBAN e o Diálogo Estratégico Global, a fim de imprimir ainda maior dinamismo a gestão da AMPA, pauta bilateral, etc, etc, etc. Então, aqui a gente tem dados econômicos. Isso aqui é uma nota padrão do Itamaraty sobre a relação com a China, mas é importante que se tenha isso em mente para vocês poderem situar os pontos prioritários dentro dessa relação bilateral. Deixei aqui, inclusive, uma matéria do G1 sobre a visita do Temer à China e a assinatura de 14 atos bilaterais nessa ida do presidente Temer dentre os quais tem aqui algumas coisas. Acordo de Facilitação de Visos de Turismo, parceria de coprodução cinematográfica, memorando de entendimento sobre o mestre eletrônico, licenciamento da usina de Belo Monte fase 2, CBF, Associação Chinês de Futebol, BNDES, Investidores Chineses, enfim, Terminal de Usos Privados no Porto de São Luís, enfim, uma série de acordinhos que foram assinados nessa visita do presidente Temer à China. Bom, o que aconteceu de mais recente desta relação? Em junho de 2018, o Brasil lança uma nota criticando uma decisão do governo chinês de impor temporariamente tarifas anti-dumping em as importações de carne de frango do Brasil. Então, os importadores chineses teriam que pagar 18,8% a 38,4% de taxa, de sobretaxa sobre as compras, que tem a ver com a guerra comercial China-Estados Unidos. E aí, a decisão chinesa, ela parte da constatação de que os produtores chineses foram substancialmente prejudicados pelas exportações brasileiras entre 2013 e 2016, lembrando que essa triangulação Brasil-China-Estados Unidos na guerra comercial é super grave para o Brasil e nesse período o Brasil foi responsável por mais da metade do fornecimento de carne e frango para o mercado chinês e essa decisão afeta os principais exportadores, grupo JBS e BRF, são os grandes aí. Importante, nesse mesmo dia do anúncio o governo brasileiro lança uma nota, a nota 185, aplicação pelo governo da China de medidas anti-dumping provisórias às exportações brasileiras e aí o governo brasileiro lamenta a decisão anunciada, opa, lamenta a decisão anunciada, as exportações se apresentam importante item da pauta comercial bilateral, os indicadores tal, tal, o governo brasileiro tem participado ativamente da investigação de dumping conduzida pela China, ajudando a China a entender o que estava acontecendo, quando os chanceleres foram a China em maio de 2018, isso foi tratado também, inclusive o ministro da agricultura então o Blairo Maggi, então basicamente o Brasil está reclamando dizendo que a China deu um tratamento desleal ao Brasil porque o Brasil estava contribuindo para essas investigações e de novo reitera seu compromisso com a busca de soluções consertadas para as questões comerciais e etc, etc, então muito bacana mais para situá-los com relação a um único embrólio recente que aconteceu nessa relação bilateral antes da eleição do presidente Bolsonaro e aí em novembro do ano passado nota 373 o Brasil participou de uma feira de importações de Xangai de novo dando ênfase ao comércio o Blairo Maggi que foi representando o Brasil e o Marco Jorge aliás foram a Luísa Nunes Marco Jorge e o Blairo Maggi representando o Brasil nessa ida a Xangai só comentando um pouco sobre essa feira para não deixar de mencionar e aí uma ultimíssima coisa antes de a gente terminar eu quero fazer uma rápida menção sobre a relação institucional que a China consolidou com a América Latina nos últimos anos que é o chamado Foro Celac China lembrando que a Celac foi uma iniciativa do governo brasileiro em 2010 o pessoal brincava falava que era uma OEA menos Estados Unidos Canadá e mais Cuba na verdade era uma iniciativa de projeção brasileira na América Latina e Caribe e uma coisa que eu venho comentando inclusive nas coisas que eu escrevo infelizmente a Celac ela começa como iniciativa brasileira mas ela vai se transformar pouco a pouco numa plataforma para os interesses chineses na América Latina e aí houve a realização de duas reuniões do Foro Celac China que hoje é o maior instrumento chinês para a consertação de posições na América Latina o primeiro Foro Celac China foi em 2015 o Brasil já estava em baixa digamos assim em que se assinou um plano de cooperação quinquenal 2015-2019 enfim teve um acordo que já tinha sido assinado entre o Banco Popular da China e o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento para estabelecer linhas de financiamento para a infraestrutura e etc então basicamente em 2015 mesmo antes do Belt and Road a China já tinha essa visão de usar o Foro Celac China como plataforma para poder aumentar os seus investimentos diretos na América Latina e no Caribe claro o Brasil achou naquele momento essa reunião foi em Pequim o Mauro Vieira participou o Brasil achou naquele momento que o Brasil poderia ser o interlocutor privilegiado da China nesse contexto o que acontece é que o Brasil foi pouco a pouco perdendo densidade nessa relação sobretudo institucional com a Celac e na realização do segundo Foro Celac China que aconteceu em Santiago do Chile em janeiro de 2018 a situação já era outra o Brasil nem sequer mandou o chanceler o chanceler na época era o Luiz Nunes quem foi foi o Marcos Galvão nosso secretário-geral do Itamaraty da época uma reunião que passou em brancas nuvens no governo brasileiro não há sequer uma menção no site do Itamaraty a essa reunião do Foro Celac China em Santiago na realidade na realidade tem um documento lá no site do Itamaraty que é a declaração final tanto que eu tive que tirar esta referência aqui do que foi decidido na reunião do Foro Celac China da chancelaria uruguaia deixei o link aqui embaixo para vocês então nessa segunda reunião Celac China com o lema trabalhando por mais envolvimento inovação e cooperação para nossos povos culminou com três documentos uma declaração política uma declaração especial sobre a iniciativa Cintura em Rota e um plano de ação para o período 2019-2020 e aqui explica-se rapidamente quais seriam as características dessas desses documentos que foram assinados por ocasião da reunião Celac China bom fico por aqui essa foi uma aula super intensa super corrida eu ainda quero falar com vocês sobre sobre as questões que tem a ver com a China em 2016 caíram três questões em 2018 caiu mais uma questão então eu vou resolvê-las numa próxima aula ainda ligada a esse bloco que a gente vai trazer também mas é uma aula curtinha só para comentar as questões sem perigo sem problema nenhum e tal e quaisquer dúvidas de novo o plantão de dúvidas está à disposição de vocês fico por aqui esse foi esse foi o nosso bloco de número 27 espero que tenha aproveitado um grande abraço a vocês e até mais que a gente vai tchau tchau Legenda Adriana Zanotto